Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Dubai, diretamente dos Emirados Árabes, no evento do Future Innovation Summit. Estamos aqui para tratar de muitos assuntos importantes, participação especial do ecossistema Dakila, BDM Digital, todas as empresas agregadas ao nosso ecossistema e contamos com o apoio de todos vocês aí, para que a gente possa vibrar juntos nesse movimento. Em breve, muitas mudanças virão. Vocês têm ideia do que está por vir? As coisas aqui estão indo muito bem, então em breve teremos muitas novidades para vocês. Hoje à tarde teremos uma palestra do nosso presidente, Didáquila, Urandir Fernandes de Oliveira. Também teremos a participação do Felipe Castelo Branco. Amanhã teremos o painel com algumas conversas e muitas coisas vão acontecer. Vocês estão preparados para as mudanças? É isso aí, vamos vibrando juntos, diretamente aqui de Dubai. Um grande abraço para todos. Em breve estaremos juntos aí, voltando nossas lives no canal. Até já!